Vamos agora com Ney Lopes. O Tigre tá sensacional, né? Tá num momento... O Tigre tá voando alto, cara. É impressionante. Aqui nós temos 400 mil habitantes. Você compara com grandes clubes o número de sócios. É um negócio extraordinário. Aí uma torcida realmente vibrante, né? É, vibrante. Muito bom. Ganhamos dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Parabéns. Olha, a superprodução de uma festa de 15 anos que rolou na última sexta-feira em Criciúma já pode ser considerada a festa do ano na cidade. A mãe da aniversariante é sócia de uma empresa de floricultura e decoração que presta serviço para a elite granfina da região. Inspirada num tema oriental, o salão de um centro de eventos em Criciúma foi transformado em um ambiente luxuoso e requintado tipo aquelas megas festas dos sheiks árabes com o cenário cinematográfico e a participação de 80 mais de 80 figurantes coreografando todos vestidos a caráter em torno da aniversariante. Está em estúdio. Deve ser entregue até agosto o Plano de Mobilidade Urbana de Criciúma. O objetivo é planejar Criciúma para os próximos 50 anos. Atualmente, o nosso trânsito está um caos. Sem a sincronização das sinaleiras na Avenida Centenário e em determinadas horas a cidade para e congestiona tudo. E hoje, quarta-feira, quem está recebendo o seu parabéns a você é a nossa querida irmã Malvina, diretora do Colégio São Bentinho do bairro Santa Bárbara. O colégio é dedicado à educação infantil dos mais históricos de Criciúma na cena aniversariante cercada pelas dedicadas e simpáticas professorinhas do São Bentinho. E as freirinhas educadoras continuam em cena onde as irmãs professoras e alunos do Colégio Michel deram uma pausa nas aulas para receberem um grupo de jogadores do Criciúma que desfilaram, fotografaram, distribuíram autógrafos e até discursaram. Os jogadores do Criciúma realmente estão em grande alta na cidade. E como o assunto continua tomando conta de todas as rodas da cidade ainda é eufórica com a conquista do Campeonato Estadual então desta vez foi a chegada do troféu de campeão catarinense apresentado ontem aqui no Balanço Geral pelo capitão do Criciúma, o jogador Rodrigo. O troféu acabou reunindo parte da rapaziada alegre da NDTV que faz os bastidores da TV que você vê posando ao lado da conquistada taça para foto no nosso estúdio. E a temporada de inverno ainda não chegou mas as tão esperadas tainhas já começaram a dar o ar da graça no nosso litoral. Onde uma centena delas foram capturadas no rincão para a alegria dos nossos pescadores. E para encerrar, tendo como palco um dos cenários do Let's Drops a direção da NDTV Criciúma reuniu na noite de ontem empresários, publicitários e clientes em torno do projeto Media Marketing com direito a uma troca de experiência para o setor. Noite das mais agradáveis. Gostou, João Paulo Messa? Sensacional. A gente tem que... Tomei um chopinho ontem lá por conta do... O Marcelo Petrelli e do Gabriel racharam a conta. Racharam a conta lá. Racharam a conta ontem. Aquele pastelzinho de queijo com... Que espetáculo, né? Com costela, com a recepção muito boa. Uma grande palestra e uma presença muito boa. Sabe que amanhã... Lógico, vai ter uma matéria aqui mostrando, mas amanhã... O nosso quadro, amanhã, vamos fazer... Em cima disso. Vale aqui o registro, o agradecimento, a forma carinhosa com que a gente é recebido. Isso é reciprocidade, a gente sabe. Temos todo esse carinho, mas vamos lá. Desde o nosso diretor Gabriel incorporou bem essa questão aqui da nossa cidade. Isso é bom demais. E a gente tem todo esse estado aí, o grupo... Papa Gabriel. Papa Gabriel. Valeu. Tá bom. Bom demais. Sempre muito obrigado por esse carinho todo que a gente recebe. E ontem foi simplesmente espetacular a recepção e a confraternização entre todos aqueles que estão no mundo da publicidade, no mundo da televisão e do portal. Tchau.